Toda mulher gosta de ficar ainda mais bonita, lugar certo pra você e guiça. Gente, como é bom isso aqui, Fernando, porque a dica que vem chegando, eu vou falar uma coisa pra você, até eu quero, viu? Isso, hoje a gente vai falar sobre a criolipólise, que é um poderoso tratamento contra a gordura localizada. E como funciona? Ela basicamente faz o congelamento da região tratada e esse congelamento causa um dano no tecido adiposo. O nosso sistema imunológico vai entender que tem algo errado ali e vai começar a trabalhar pra eliminar essa gordura. Então a gente consegue de 20% a 25% de eliminação da gordura por sessão. Por sessão? Por sessão. Nossa, gente, que loucura. Nome do equipamento? Criolipólise. Tá, agora o plano de pagamento. Essa é a melhor parte. Por sessão tá saindo 10 parcelas de 30 reais, é muito barato. Tá, agora você quer saber aonde fica, gente? Quando nós estamos aqui, vai? Nós estamos no Campina Shopping, no piso do Poupatento. Tá, pra você, mulher, se cuidar, ficar ainda mais linda com esse novo tratamento, o nome certo é? É Invista. Vem cá cá.